Ó gente, existem esses dois caras, deixa eu falar um pouquinho, ó, esse cara é o cálcio, tá? O cálcio, gente, é o único macro que a gente não vê praticamente adubo nenhum, tá? Então o que que acontece? O cálcio ele é um macronutriente, tá na classe do nitrogênio, fósforo, potássio, tá? O cálcio ele é dado nas plantas uma vez por mês, ou doses homeopáticas, tá? Aquela parte do mês fracionada uma vez por semana. É um negócio muito legal, ele dá um resultado muito bom na planta, ele faz a planta... Para todas elas? Todas elas, até as pequenininhas. O cálcio é elemento pesado, ele não se movimenta muito na seiva da planta, ele não se movimenta mesmo. Ele fica lá, tá na raiz, tá na folha, onde você botar ele, ele vai ficar paradão lá, tá? Esse aqui ainda é aquilatizado, ele é... ele evolui. Tá, vai passando para vocês verem. E isso são hormônios. Você está falando do cálcio. É. A calda bordalesa, ela tem o cálcio e tem praticamente um fungicida. É o cobre. A calda bordalesa o pessoal usa mais mesmo é para fungos, né? Mas ela pode ser aplicada... Eu não gosto muito da calda bordalesa porque a gente não sabe qual é a quantidade de cada ingrediente que o cara põe. Se já existe um produto lá pronto, tá? Que é uma indústria que controla isso, é melhor você usar isso. Porque você sabe que você não está colocando excesso de cobre, você sabe que você não está botando excesso de nenhum produto que vá ali. Então a gente já faz a opção. Eu já não uso há muitos anos. Porque já existe o produto pronto para garden e você vai usar isso. Tem cobre também, só que está na medida certa. A gente tem muitas pessoas que tem, por exemplo, parreiras, frutas e o orquidário está no meio. Então quando ele vai pulverizar a parreira, as frutas, vai cair de qualquer jeito. Sim. Então o problema é se isso é negativo. Não, não é negativo não. Existem pessoas que até hoje tratam... Você ainda usa a calda bordalesa? Não, nas orquídeas não mais. Mas em plantas, em árvores, quando ao corte, sim, para não deixar entrar bactérias. É isso que a gente fala, que a coisa acaba em um com o outro. Então a preocupação é isso. Mas são características, assim, aí é uma praticidade para ele. Ele já está jogando na uva, a orquídea já está lá, caiu. Não vai fazer mal à orquídea, a não ser que seja alguma coisa que seja descompensada. Mas bem faria? Faria, faria bem, sim. A gente usava antigamente, era só ela que tinha. Então era ela mesmo. Ah, que legal. Gente, o fungicida, existe o fungicida... Eu vi aqui que você tem esse floral aqui. O quê? Esse é cálcio. Aqui. Isso aqui é um tipo de hormônio para floração. Gente, o fóssil tem uma outra característica. Ele não gera só flor. Fora da época da floração dela, ele ajuda a gerar raiz. Legal? Ó. Isso aqui é um hormônio. Eu posso usar... Ah, eu vou agora regar essa semana com floração. Essa semana eu vou regar com não sei o que lá. Na minha casa, por exemplo, que a gente está sempre fora, a gente usa o adubo de manutenção, que é o equilibrado, aqueles três numerozinhos iguais, e esse aqui. Se você usar qualquer produto que fala assim, é uma vez por mês, isso a gente já experimentou e sabe que funciona assim. Se eu usar esses 40 gotas uma vez por mês, eu vou ter o melhor efeito se eu usar 10 gotas uma vez por semana. Tem gente que faz isso até com o adubo. Legal? Mas o adubo eu acho muito. É bem difícil o adubo, porque você tem que calcular ali, ah, é para a quarta parte de um litro, né? Uma grama, a quarta parte de uma grama, fica difícil, você vai ter que balançar de precisão ou você vai fazer a olho, aí você pode botar a mais ou a menos, né? Tá bom? Aí você pode usar isso aqui. Esse, ele é mais voltado para, é um hormônio, ele puxa, né? Tanto é que ele tem que ser usado com esse aqui, com o adubo. Não pode ser usado sozinho. Então, gente, existem várias maneiras de adubar. Eu preciso usar tudo que está aqui? Não. Aí você vai falar para mim, Luiz, mas eu tenho lá três falenopes que precisam do adubo mais fosforado e tem uma vanda, mas o resto é tudo a planta comum. Pô, vou ter que comprar dois adubos? Não. Dá uma dose cheia daquele que tem o número do meio maior para a vanda e para as falenopes e para as cimbides. Para as outras, meia dose para um litro. Meia grama. Metade da colherzinha. Tá bom? Aí você não precisa gastar dinheiro duas vezes. Estou dando um tiro no meu pé, né? Gente, o adubo orgânico, você vai ver geralmente é o bocache que a gente fala. Isso são farelos. São misturados, isso tem uma fórmula, tem um monte de produtos aí dentro, que eles não dizem para a gente. São orientais que fazem, geralmente. Tem alguns brasileiros que já estão fazendo, mas eles nunca dizem a fórmula, porque se ele dissesse eu fazia. Aí eu cortava ele. É bom? É ótimo. Muito bom. Esse adubo aí, às vezes a pessoa aplica ele e fala, ah, não fez nada. Por quê? Você vai lá e espalha o adubo. O ideal de você usar o bocache, o jeito mais eficaz que eu achei até hoje, eu molho a planta primeiro. Ok? Uma colherzinha de sobremesa rasa. Tá? É aquela um pouquinho maior que a colher de chá. E você vai colocar. Molhou? Coloca ela aqui, num ponto só encostado à beiradinha do vaso. Ok? Depois de três meses, você vai pôr um quarto do vaso pra frente. Ou pra trás, tá? Mais três meses, você coloca aqui. Mais três meses, você coloca aqui. Por quê? Quando você molhar, ele vai dar uma descarga. Ela vai estar comendo ali, ela sabe que ali tem comida pra caramba. Começa a gerar raiz nova pra chegar lá. Quando ela já estiver mais ou menos chegando na beira do vaso, você já está colocando aqui. Essa vai virar pra chegar no adubo e aqui começam a nascer novas. Quando você for desenvazar essa planta, pra replantar ela, ela vai estar exatamente cheio de raízes, exatamente no formato do vaso. Não, sempre no boelhado. Se você tiver muita raiz exposta, bosta um pouquinho de substrato, a pergunta dele é muito boa. Porque se você colocar na planta, ele queima a planta. Se você colocar na raiz, ele vai queimar aquele pedaço de raiz. Ele chega até às vezes a afundar o substrato, onde está aquilo ali, onde ele vai aplicado. Mas é uma parte, se você derrepenar, não tem como, vai colocar, ele vai queimar aquele pedacinho de raiz. Agora, o interessante é que você não encoste na planta. Tá? Beleza, gente? Se você tem fungos, não use bocache. Ok? Se você tiver que aplicar o fungicida, o bocache, ele age através de um fungo benéfico que decompõe isso aqui. Na realidade, a gente fala orgânico, mas é porque é um meio que ele vai virar nitrogênio, fósforo e potássio também. E é esse fungo que vai fazer isso. E se você botar fungicida, você matou ele. Ou seja, você está jogando adubo fora também. Então, quando você tiver fungo, vá para o basacoat, que ele é químico e não vai morrer com o fungicida. Bom, o fungo, você vai passando e vai mostrando. Essa planta, algumas plantas, tá gente, elas têm a mancha. Foi introduzida na planta para que a gente não clonasse. Alguns oncídios aconteceu isso. O pessoal de lá, ele não mata a planta, não faz nada para a planta, mas não deixa você meristemar, clonar, que seria o meristema, que é pegar pedacinhos e ficar repicando. até criar várias plantas, tá bom? Aqui é um fungo. Tá bom? É, já está tratado. Os orquidários, gente, profissionais, tudo que eles vendem para você, mesmo que tenha uma manchinha lá, já foi tratado. Eles aplicam fungicida, tá? Mesmo que a gente não precise tirar. Não, é, não, não. Vai passando, vai mostrando, pessoal. Tá, gente? Então, quando a gente tem fungo, vai aparecendo aquelas manchas pretas na planta, né? A gente vê muito, a gente às vezes confunde o fungo com uma queimadura de sol. Por isso que a gente rega a noite. Se você pegar uma gota d'água em cima da folha da planta, aquilo vira uma lupa. Ele potencializa o calor do sol. Ok? Legal? Por isso que a gente não rega muito de dia. Tá? E a queimadura, o aspecto é parecido com o fungo já no processo já mais avançado. O fungo, gente, são manchas pretas e elas crescem. Elas vão tomando conta da planta. Isso já é uma cicatriz, né? Para a planta. Não sai mais. Mesmo você tratando, ela fica lá. Se você vai saber o porquê, as folhas novas que vão estar saindo, vão estar saindo verdinhas. Vão estar saindo bonitinhas. Quando você tem um fungo já muito tacado, até o broto já sai preto e morto. Tá legal? Já é condenado à morte, né? Quando a gente aplicar fungicida, a gente sempre fala para as pessoas, cuidado com coisas sistêmicas na sua casa. Alguém já viu ou leu alguma coisa sobre o sistêmico? Ele entra na seiva da planta. Ele percorre na seiva da planta. Nós também temos uma seiva que é o nosso sangue. Nossa pele é uma esponja. Se você ficar usando repetidamente, inalando, sem API, sem nada, você ficar com contato com isso, é fatalmente que você vai poder ser um candidato a ter câncer. Então, fujam de sistêmicos na sua casa. Eles contaminam muito as coisas. Contamina a sua roupa. Você vai lavar roupa contaminada na sua máquina, contamina a sua máquina. E ele é feito para isso. Ele é feito para permanecer. Ok? Eles são produtos que vão atacar o fungo. O nosso aqui, que a gente vende para a garden, são esses aqui. Eles atacam por contato. Ele age em cima do fungo. Ok? O sistêmico, ele corre para dentro da planta. Ele vai para a seiva da planta. Quando o bicho tenta atacar, ele já está morrendo. Para vocês verem como é que é a coisa. É bem poderoso. Então, muita gente, a gente viu, né? Palinhos, morreu um senhor, que ele pegava...